Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Eu acho que não era pra ter três aqui, era pra ter só duas. Ele vai ficar meio com a olho, tá? Eu deve ter feito a nota de rádio. É impressão minha? Ah, não, tá certo. Eu doando porque eu tava ali, ah, não, o olho tá melhor que o outro. Também, cara, eu vou subir com três mesmo e vai com isso. Show. Coisa aqui. Boa, pingu. Agora, colocar três aqui. Tem umas galinhas aqui embaixo, velho. Deixa as galinhas se viver, cara. O que você tem com essas galinhas? Convivência. Ai, cara. Ninguém nunca vai entender. Eu não vou cantar, não, cara. Vai dar processo. Processo de bullying aí, cara. Pessoal, pessoal, pessoal. Sou o Dolinho, seu amiguinho. Vamos cantar? Dolinho, Dolinho, não pode cantar mais de 30 segundos, não. Ah, quero mais da publicidade, acho que foi. Publicidade? Do Dolinho ainda. Da Dolinho. Lembrei que passei da Coca-Cola, pra saber como é que tá móvel. Né? Eu colei uns adesivos aqui no meu PC. Mas vai Corinthians, né? Continua lá. Tá não, velho. Tá bonitinho. Ainda bem que você não fez com terra, que nem eu tava vendo. Da outra vez eu fiz com terra, eu exigio, cara. Só faltou fazer o olho de areia. O óleo. O óleo. Será que tua boca tá correta? Agora eu só preencher com o meu branquinho aqui. Vou tirar a minha cisterra daqui, que eu tenho um nítico com a terra. Vou tirar essa daqui também, que foi a marcação que eu fiz. E tchazã, o bumbum tá feito. Apesar do olho dele tá um pouquinho aberto, né, galera? Não era pra tá assim. Como assim aberto, velho? O espaço entre os olhos? Aqui era pra ter essas duas. Tem uma a mais, entendeu? Vou fazer o nariz dele. Não, velho. Oi. Bora fazer o próximo. Minha mãe me trollando aqui. Obrigado. Participação especial, qual é o canal dela? Canal na descrição. Vou pro próximo agora, galera. Vou ficar um tempinho aqui filmando o Matheus fazer. Enquanto isso eu vou... É, se quiser você vai só pegar a ala branca e terminar comigo, porque é só ala. Não, cara, mas eu tenho que ir atrás da outra imagem aqui. Como assim? Ah, você vai mostrar o... Ah, obrigado. Não, eu tenho que procurar a outra aqui. Ah, então, eu falei, você vai mostrar o fazendo. Quem colocou terra aqui, velho? Fui eu. Fui eu. Griefer. Eu vou fazer a moeda agora. Vou dar a flor de plano. Você não ia fazer um... A flor de fogo não, cara. Mudei de plano, agora eu quero fazer a moeda. Tá bom. Então, esse aí é meu... Meu bagulhinho. Meu bagulhinho. Velho, você não vai fazer desse lado não, né? De que lado? Porque desse lado aqui vai ficar meu loirinho, velho. De que lado não vai ficar seu loirinho? Desse lado depois da terra. Ah, não, velho. Agora aí, vai conhecer minha moeda, velho. Um, dois... Já comecei. Desculpa. Obrigada, eu vou usar essa parte de fazer minha moeda também. Eu também vou fazer minha moeda aqui. Ah, velho, por favor. Um, dois, três. Calma, eu só vou usar. Um, dois. Vamos ver, então, vai. Tem um Charmander, cara, nem lembro, mas... Charmander, que é um dos 151 primeiros, o Mario, o Hulk, o Cogumelo, o Batman, a Pokébola... Como é que é o nome desse daqui? Cujinha, eu me esqueci, o nome dele é... Capitão América, o Fresh, o Fresh, o Coisa, o Super-Homem, creio eu. É o Super-Homem esse daqui, cara? Claro, velho. Como que? Não seria? Você tá soltando um S na camiseta dele, mas vai, gente. Velho, é porque é 8-bit isso aí, você quer ver. E daqui é o Pato. Lá vem o Pato, patati, pra colar. Lá vem o Pato aqui no Luma, que daqui é o Chupisco, que é o Fantasminha do Mario, e agora aqui é o Matosco do Windy, eu vou fazer a moedinha. Hum, dois. É uma coisa, é um viado, né, fez bosta aqui, né? E eu? Ah, velho, você sempre... Ah, velho, que moeda da mãe. Obrigado. Fala, não, que esse moeda do Capitão. Qual que é a moeda daquela que tem o Chupisco em cima? E hoje? É uma moeda normal, cara. Ah, moeda normal? Ah, não, aquilo é uma medalha, velho, né? Acho que agora eu saí no surto. Fala um nada, hein, Samuel? É, você mata os boiolas aí. Ai, meu Deus. Vamos continuar, gente, no bagulho. Ai, meu Deus. Oi, tu caiu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fecha aqui, 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 mais um assim, aqui, aqui, aqui. Tem um aqui, tem um Chupisco aqui. A primeira parte do moeda já foi feita. Do quê? Da moeda. Ah, tá, do Mario. Deixa eu ver aí. Um, dois. Então, conte mais sobre essa vida, velho. Então, cara, uma coisa diferente agora que eu tô fazendo um curso, né, velho? Conte sobre o seu curso. Eu tô fazendo curso de manutenção e o design. Se a mão vai ser rico e eu vou continuar uma merda. É, né, cara, quem não estuda hoje em dia não tem nada. Velho, eu tô fodido. É porque eu sempre prefiro jogos em vez de estudos. Ah, mas eu tô também, né, velho? Tipo, eu tô fazendo coisa de uma coisa que eu gosto, entendeu? Se eu tivesse fazendo coisa de uma coisa obrigada, tipo, discurso inglês numa época obrigada, cara. Eu não aprendi nada. Mas, tipo, se eu fizer uma coisa de uma coisa que eu gosto, eu vou. Eu sou maluca. Então, agora eu vou fazer todas com as lãs de cor escura? Lula de cor escura. Beleza. Achou três, aí um pra baixo. Ai, Matheus, arrumado. Cala a boca. Se alguém me encontrar Matheus na roupa, por favor, dê um tapa na cara dele, por favor. Velho, é que você fala merda, velho. Ah, mas se você fala merda, ele fica calado, né? Não, mas mesmo assim, se eu notei a merda que você falou, velho, você devia agradecer a Deus. Por não ser uma outra pessoa, se é que você me entende. Nossa, a média tem um básica, velho. E eu aqui me lascando pra fazer um vídeo. Mas eu vou fazer mais um, eu não vou fazer, Samara. Mas vem, agora vamos pular aqui mais alguns. Vamos fazer agora aqui a estrela do Mario. Vamos lá, vai ter mais um cortinho aqui agora. Colocar mais um pé no chão. Vamos lá pra mais um corte. É o amor. É o amor. Você sabe que eu não vou cortar, né, cara? Sei. Quem me deixa, Caminha? Caminha, você me deixa, Raspi. Samara não vai curtir o vídeo. Eu vou ficar fodidinho. Deixa eu fazer aqui. Acho que é assim, deixa eu ver. Vai três. Aí desce, vai dois. Aí desce, vai um. Vai um, porra. Aí desce, vai dois. Pronto. Claramente. Apesar de eu ter feito algumas coisas de Pokémon e de Liga da Justiça. Chapéu. Baril ou baril? Não, tipo, ela, ó, você falou baril, como é? Baril, mas eu falei baril. Então ela falou baril, vai ter uma diferença. Ela quebrava com elas possíveis de Pokémon, tipo, como é que era? Ela tava falando do bug do carro, né? Que era carro e caro, né? E ela falando do bug em espanhol. Baril e baril. É a mesma coisa. Ela falou da mesma bosta. Ela falou, não, mas tem diferença, tá ligado? E ela, acho que depois ela caiu a ficha, tipo, não, não tem diferença. Dois. Sobe um. Aqui o começo da minha star. Estar. Eu vou fazer com o ou com o ântero? Colã, negra. Ih, sei! Desce mais um, então. Não, mas não era pra descer mais um carro. Ah, era assim. Puh. Deixa eu ver. Aí desce um aqui. Desce outro e outro. Tipo, a gente tá falando nada com nada, né? Desce, sobe. Agora você desce, agora você vai ter que... É de putunial, cara. Ela vai ter que fazer assim. A punha se mover aqui, faz isso aqui. Tipo, da hora que vai ficar chato pra caralho. Ops, esse vídeo tá ligado, então. Vai render algumas gargalhadas. Alcarno, se você gostou do vídeo, porque eu não gostei. Você não gostou? Você gostou do vídeo. Não, para aí. Mancada com a coluna. Plágio. Plágio. Descerrei, foi mal com isso. Vixe, velho. Fiz algo errado. Foi a minha estrela. Como assim? Eu acho que ela tá torta. Ai, cara. Vai com a gente, eu vou ter que tirar do lado. Descargadinho. Ajuda de brincar nesse canal. Oh, yeah. Deixa eu ver. Ó, aqui tem... Três. Porra, tem quatro, capiroto. Não, tem face, hein? Calma, depois... Vamos ver continuar com o Ed na bagaça, né? É, tem quatro. Que merda. Ó, tem. Não vai com a gente agora, né? Aqui, você. Ajuda. Ih, velho. Agora tá estranho demais. Ok, preciso. Acabou comigo. Vamos cantar uma música, pô. Vamos. O que vai rolar? O Tietchan... Não, vai. Mas foi a minha música de verdade. Agora eu fiquei doce. Ai, tô tirando onda com o meu Camaro amarelo. Pois é. Como que você notou uma... Proeza das... Um, dois, três... Ai, vai um pro lado. Boa, jovem. Chica dois. Claramente. Subi quatro. Subiu quatro. Tem, velho. É uma estrela do mar. Uma hora, tipo, ele quebra a tijola da cabeça e monta num dinossauro, né, cara? Tipo, não tem. A gente pensa até o olho e é uma coisa, tipo, normal. Cara, você tá totalmente falando de esquadra isso aqui, velho. O que? Minha estrela? Não, meu... Meu... Ele tá magro. Ah, mas quando você termina, eu tenho pressão, cara. Não. Não tá dando pra terminar. Por isso que eu cheguei essa coisa. Ó, tipo, a boca dele vai ficar na altura da barriga dele. Como assim? Ah, tá. É assim. Não, não é assim. Ah, então isso conclui... Tá, isso conclui que o pé dele está errado. Caso não esteja errado, vai ficar com um número a mais. Porque é o único jeito. Agora, vou... Enquanto isso, cante uma música pra nós, não sei lá, canta aí. O que você vai fazer? Eu vou procurar outra imagem aqui, que eu sou ruim de pizza. E agora eu fiquei doce. Mamãe, passou a sua caninha. Tomara que formigas comam o seu cu, cara. No ato de canibalismo. Só que é o melhor pra mim. No ato de canibalismo, né? Tipo, além de tudo, eu sou uma formiga. Não, velho. Tá errado de novo. Além de tudo, ele também chama de formiga. Puta, vai ficar errado, velho. Foda-se. Depois você arruma. Fãs do Mário, foda-se. Nossa, perdemos 30 inscritos agora. Não, velho. Putz, não pode ficar errado. Tipo, nem tem 30 inscritos. Não, velho. Nós temos 10. Flor do Mário. Se eu colocar flor de fogo, o Mário não aparece, cara. Que você... O que é essa florzinha aqui? Eu queria aquela antiga, que tem a rodinha, sabe? Tem uma flor que tem roda? A primeira... Não é roda, velho. Porque ela tem dois círculos. Ela não é a florzinha que também fica. Vamos dar um zoom aqui agora. Ela não cresce mais do que isso? Hum. Vamos lá. Vou precisar de dois tanques de azul. E muito laranja. Vamos lá. Dois tanques de azul, não. Dois tanques de verde. Tudo aí, velho. Tudo aí, velho. Tudo aí, velho. Tudo aí, velho. Oh, yeah. Baby, baby. Ah, agora eu acho que tá... Continua errado, mas... Porra, velho. Tem que fazer uma... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá continuar de navagasso. Continua aí, Xano. Tá, eu acho que agora... Eu vou colocar esse verdinho aqui. Vamos ver. Como é que eu vou descobrir quantos blocos são aqui, cara? Se não tá metade. Não descubra. Dois. Três e quatro. Creio que eu também que sejam quatro. Não sou. É só quatro. Velho, da outra vez que eu fiz esse link, tava tão fácil. Mano, eu não vou dar essa flor, não. Ela é do capeta. Beleza. A flor é do capeta, não quero saber ela. Ela não é de Deus. Estamos jogando as pessoas e não acham a explicação pra alguma coisa. Ah, velho. Tá errado, velho. Não vai caber o bagulhinho. Por que que tá aparecendo a barriga dele? Agora eu fiquei doce. Velho. Você sabia que você tá, tipo... Não fazendo nada enquanto tá acabando, né, velho? Tá ligado, cara. Mas, tipo, tá de boa. Você tá sentindo que você podia gravar eu fazendo aqui o chupisquim, né? Mas não, você é boa. Eu não quero te gravar. Não quero te pagar de dedos atrás. Feito um cartelo. Não, cara. Eu fiz um fantasminho, só que ele fez de culpa aqui, né? Ah, velho. Ah, beleza. Acho que eu sei porque tá errado. Não, não. Vou continuar não sabendo. Cara, vai ter que fazer o Mega Man, então, cara. Nossa. Um, dois aqui. Eu quero fazer esse Mario zoado. Vai vir três pra dentro. Ih, não vai caber o bracinho dele. Vou ter que diminuir esse bagulho. Por que que será que falta a cara do Mario pra fazer? o que é isso? Falta flor. Bosta. Tá tudo. Peixe! Não, não faz peixe não. Mais lembranças. Ah, sim. Eu tô jogando Mario e eu vou jogar pro peixinho. Várias e várias coisas. Eu até que tô jogando bastante Mario ultimamente, velho. Já que... Eu tô jogando bosta nem um. Eu tô triste com meus jogos. Perdeu a graça pra mim e meus jogos bons. Agora os clássicos é os que eu... Eu posso falar a verdade, velho. Deixa eu mudar aqui pra começar de final, porque senão o bolo fica ruim. Vai ficar muito tempo sem nada aqui, não vou achar que eu, sei lá, esqueci o bolo. Você é viado. Vamos ver o que que eu acho. Velho, eu não sei não, mas eu acho que tem algo errado nesse bagulho. Você acha? Tem uma cruz, é um padre, o cara. O Luí que tá de padre, beleza, agora. Bom, 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 tá? Você sabia que você devia deixar todas selecionadas, né, velho? Ao invés de ficar procurando em vídeo. Velho, vai ficar sem o bagulho na barriga. Desculpa aí, fanboys. Esse, esse, esse. Não, é um. Ah, acho que era a mão dele. Aí, um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Ah, vai dar sem. Caramba, eu vou ter que separar essa parte do vídeo aqui, vamos lá. Então, agora passou. Vamos lá. Um, dois, três. Valeu. Meu nome é Ratili. Tá terminado, velho, se você quiser ver aqui. Com piquinha, velho. Eu consegui consertar o erro. Não, não. Na verdade, eu não consegui. Tá aí, esse é o Luigi do Mario. Luigi do Mario. Calma, eu vou tentar consertar ainda esse pequeno. Quando o Luigi vê a princesa, cara. Uh. É isso daqui. Ele... Ele fica com moedô... Qual que é? Moedófilo. É? Ele fica moedófilo. Ah, não, cara. A moeda tá perto, tá ligado? Não, isso aqui não tá errado. Um, dois, três, quatro. Quero mais dois. Creio eu. Mais um. E mais dois. Tempo de tempo. Tô tirando onda de camaro amarelo. Vamos fazer um camaro amarelo depois? Não. Me compreço. Ah, vai ficar assim e... Whatever. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A onda de distância mesmo. Aqui eu subo mais. Fica aí a primeira parte da flor. Vamos fazer a segunda parte agora. Tá, a explicação científica é essa. Era pra ficar assim, mas ele vai ficar gordo de bom. Um filho da puta. Ah, tá. Era pra ficar uma mais pra cima. Então, vamos colocar uma mais pra cima. E esse senhor Matheus na vida rápida. Quem? Oh God, quem que sou eu? Você é assim, cara. Sou não, velho. Quem sou eu? Tananã, tananã. Eu gosto de você. Não, cara, desligado pela declaração. Eu gosto... Não. De ficar com você. Ah, velho. Ficou a ideia, velho. Agora ficou bom. Não, calma aí, calma aí. Não ficou bom, não. Agora ficou bom. Calma aí, calma aí. Não tinha ficado bom. Não, velho, complexo. Eu tô vendo a imagem da Pixar. Só que a Pixar já tá feita no Minecraft. Não, tipo. Eu não tô vendo. Tipo, tem quadradinho, tá ligado aí? Tudo bem. Tá, whatever. Acho que tem... Sabe o que eu percebi, velho? É eu deixei as perninhas dele curtas. Por isso, tipo, a barriga dele tá... Tipo, o que era pra ter a barriga tá meio que nas pernas. Sei lá. Não, não. Tá, vai ficar assim. Tá errado, velho. A minha flor tá certo. Não, tá errado, velho. Você tá copiando do outro lado, tá errado. É, cara, eu copiei errado mesmo. Isso que dá, cara. Não, tá só quebrar tudo. Tá assim. Agora coloca. Sai daqui, por favor. O que que eu vou fazer agora? Não, tem um monte de vaquinha aqui. Eu vou... Morrer. Beleza. Ah, não. Já tem Mario. Ah, beleza. Vou fazer uma tacaruga. Não, calma aí. Deixa eu achar ela. Ou eu faço o Mario antigo. É, eu... Desculpem. Coloca o canal dele na descrição. Valor. Mais um, cara. O trabalho que eu botei. Só pra colocar o canal na descrição. Esse é o maior trabalho do que ele. Pra editar o vídeo. Você não edita. Na real, esse vídeo vai ser edição por lá. Não vai, cara. Ah, não. Vai ter que ter um corte. Ah, não. Um corte vai ficar. Só um corte. Só um corte. Ah, vou fazer esse Mario aqui, ó. Substituo os botões por... Por... Acho que chupiscos. Vai ser meio complicado. Tá. São três botões. Ih, o rabinho dele não vai pegar não. Vai vir bastante pra cá sim, por Deus. Aí eu subo mais um. Fala alguma coisa, Ana. Estou falando, cara. Estou falando. Você não estava falando até agora. Lógico que estava. É que você não estava escutando. Um, dois, três. Essa é uma das minhas habilidades, cara. Sete. É, pode crer. Ela vai tão baixo que eu meto pra família que eu sei captar. Próxima. Coisação do outro vídeo. E aí você fica pra próxima. E aí você vai ficar no próximo episódio. E aí você vai ficar no próximo episódio. Tá ficando lixo essa flor, cara. Ah, não. Aí tá ficando uma flor. Uma flor. Hum. Coisas de Samuco. Flores. Você mostrou todos os pixels? As pixels artes? É. Ah, essa você mostrou. Mostrei sim, cara. Opa. Cadê o amarelo agora? Porque eu não ando de camaro. Ô, véi. Ah, é. É time set. Eu sempre falo com set time. Mania, caramba. Mania de camaro amarelo. Doce. Eu errei aqui. Eu tenho que tirar tudo. Sério? Sim, cara. Ele passou um bloco mais alto, cara. Opa, delei. Ih, véi. O quê? Aí, voltou. Aí, voltou. Eu colocar os bloquinhos, o bloquinho voltava. Agora tá certo. Tem igual. Igual caramelo. Caramelo? Você gosta de caramelo? Eu gosto mais de biscoito. Clássico. Caramelo. Não era caramelo. Com medo. Deixa eu ver. Calma, só esgurma. Obrigado. Boa. Tudo no Mario tem cara, né? Eu esqueci de desligar. Ih, aqui. Um, dois pra cima. Assim. Aí, desce um puladinho. Opa. Eu tô transformando o botão em quadrados, ó. Fala que eu sou boss. Eu sou boss igual caramelo, velho. Cê tá concentrado, não? Um pouco, cão. Eu tô mudando aqui uns chupiscos. Ó, já dá pra reconhecer aqui. O Mario tem um rabinho, velho. Cê tá fazendo aquele Mario que arrou? Tô. Viga um caramelo, velho. Tá tirando onda de rabinho colorido. Beleza. É, já tem acabado essa porra. Amanhã eu vou ser o primeiro cliente do rabinho de novo, cara. Por quê? Porque sim, cara. Porque eu passei muito cedo lá no rabinho. Onde cê vai? O curso. Cê vai cedo? De manhã pro curso. Dizem que cê ia de noite. Que hora que cê sai? Tipo, a ação dos aleatórios. Tá falando que ia ser aleatório. Cê não acreditou? Tá assistindo então? Cê gosta de aleatoriedades. Amanhã eu acordo às... Que hora que eu acordo? Eu acordo às sete. Cachorros. Muitos cachorros. Cachorros. Muitos cachorros. Já, já. Ele já sabe. Ele até já sabe que ele tá falando comigo. Tipo, ele poderia estar falando com qualquer um. Mas não, ele tá falando comigo. Ou ele adivinha. Ih, tá aí a flor, galera. Gostaram? Não tô bom? Tô ruim? Então é isso, né, velho? Oroxa. Não, eu vou terminar por aqui. O vídeo vai ter um trabalhinho baixo. Eu vou ter que dar um corte. Muito obrigado, Matheus. Mas cê só tem que dar um corte. Não, que foi uma merda pra você. Ah, mas quem fez o... Tipo, quem ia poder conhecer, eu sabia. É, mas valeu aí. Só pra deixar claro. Não tem nada com as pessoas negras, né? Não, nunca. Jamais. Tem uns até amigos. Muitos. Então, falou. Falou, pessoal.